E hoje, Dia Internacional da Democracia, o Brasil tem muito a comemorar, já que esse sistema mostrou vitalidade, apesar dos ataques constantes e recentes de uma minoria da sociedade. As eleições que se aproximam são um sinal claro de que as instituições da República, com seus pesos e contrapesos, resistem aos atos antidemocráticos e ameaças de golpe. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, 15 anos atrás, para marcar a necessidade de proteger e promover a democracia. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alerta que em todo o mundo a democracia retrocede e que este ano a organização se concentra em defender o que chama de pedra angular das sociedades democráticas, uma imprensa livre, independente e pluralista. Para o secretário-geral, as tentativas de silenciar os jornalistas são mais descaradas a cada dia, da agressão verbal à vigilância online e ao assédio legal, especialmente contra as mulheres jornalistas. O recente episódio contra a apresentadora do Roda Viva, Vera Magalhães, é um triste exemplo do que disse o dirigente da ONU. A sociedade brasileira, inclusive, é marcada por episódios sombrios, como o golpe militar de 31 de março de 1964, que tirou do poder o presidente João Goulart, eleito pelo voto. E um renascimento dos direitos e da sociedade civil com a posse de José Sarney, 21 anos depois, em 1985, na presidência da República. Três anos depois, a esperança democrática ganhava força com a Carta Cidadã. A Constituição, de 1988, inaugurava um novo período de respeito aos direitos individuais. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Três décadas depois, em 2018, com a chegada ao poder de Jair Bolsonaro, o país assiste, desde então, iniciativas antidemocráticas. Discursos de ódio, discursos de intolerância, práticas que desumanizam aqueles que pensam diferente de você, são profundamente antidemocráticos e, portanto, devem ser combatidos em quaisquer relações sociais que nós tenhamos. O discurso agressivo, casos de violência e assassinatos por divergência política. A sensação de medo já está disseminada pela sociedade. Quase sete em cada dez brasileiros afirmam ter medo de agressões físicas por conta de sua escolha política. E mais de cinco milhões de pessoas sofreram algum tipo de ameaça recentemente. Essa insegurança tem se espraiado para outros segmentos da sociedade. Então, as pessoas ditas comuns, né, o cidadão comum está se sentindo ameaçado. E esse é um cenário que não pode permanecer. Há menos de 20 dias da abertura das urnas, o Tribunal Superior Eleitoral, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol e times da Série A do Brasileirão, lançaram hoje a campanha Paz nas Eleições, durante a semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Fluminense em São Paulo. Que saibamos todos defender a democracia enquanto valor inegociável e aperfeiçoá-la continuadamente, fortalecendo nossas instituições e o Estado democrático de direito. É fundamental que no dia a dia, seja na associação de bairro, na igreja, na família, as pessoas respeitem o diferente. E para que a gente possa, evidentemente, construir consensos a partir das diferenças.